Corolla Seg, olha só, esse Corolla Seg tem uns mimos pro proprietário, muito interessante. Você sabia, ou melhor, você sabe pra que serve isso aqui? Esse relevo aqui no para-choque? Esse é o limpador de faróis, quer ver funcionando? Vai lá, Vesteg. Olha aí, ó. Você já viu isso aí, ó? Limpador de faróis, que beleza, né? Olha lá, vai lá, Vesteg. Esse é o limpador de faróis do Corolla Seg. Quer ver como é que liga? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Você coloca na luz, liga o farol, luz alta e aperta esse botão aqui, ó. Olha lá, ó. De novo, Vesteg. Viu aí? Aperta esse farol, luz alta. Não se esqueça, farol ligado, luz alta. Vai lá, Vesteg. Olha que legal, né? Vai. Limpador de faróis do Corolla Seg, beleza? Então é assim que funciona e é assim que usa. Combinado? Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Sim, Bastidores da Agua 4x4. O seu canal de mecânica do YouTube. É isso aí. Vé, Netão, por que você não falou canal de caminhonete? Porque hoje nós vamos falar de Corolla. Exato. O sedã, o carro mais vendido do mundo. Se eu não me engano... Eu posso estar enganado aqui, mas é um... Se não for o carro mais vendido da história da humanidade, ele tá no pódio. Que o primeiro, se eu não me engano, é a F-150, né? Isso, ou melhor, a F-Series. As caminhonetes F-Series da Ford. O Corolla tá no pódio. Certeza que no pódio ele tá. Dos carros mais vendidos da história da humanidade. Com certeza. E o que é mais importante, moçada? Primeiro, esse será um vídeo de sabadão. E se é vídeo de sabadão, significa que é carro de inscrito. Vamos lá, se vocês querem ver, é carro, né? O Flashneck tá levantando ele aqui. Pera aí, deixa eu mostrar só um pouquinho o motor aqui. Moçada, eu tava falando isso aí. Olha este motor. Olha a qualidade deste motor. 2008, 2009 com 103... 107 mil quilômetros. 109. Vou confirmar a quilometragem ali daqui a pouco da OES. Tá bom, gente? Beleza? Olha aí, moçada. Olha esse detalhe aqui, no ar-condicionado. Carro 2008, 2009. Acabou de ser comprado no interior de São Paulo. É carro de inscrito do canal, certo? Olha aí, moçada. Sensacional. Ele é blindado. Portanto, eu tenho quase certeza que essa plaqueta de alumínio aqui, ó... É uma coisa relacionada à blindagem dele, não é isso? Ó, 16 de 5 de 2008 é a data da blindagem. Eu deduzo. Então, este kart aí deve ser marca de blindagem, né? Vocês nos confirmem isso aí. Eu falei numa live sobre isso aqui, ó. Falei, né? O que você acha, gente? Que nós fazemos umas placas de alumínio dessas aqui, ó... E colar nas caminhões que a gente vai fazer revitalização. Lamerar ela, colocar a data e tudo. Muito bem, moçada. Como sempre, revisão pós-compra, certo? Corolla, revisão pós-compra. Tirou... Essa aí, moçada, é a vareta do câmbio, tá? Olha isso aqui. Peraí, aí focalizou. Olha lá. Ó o óleo preto pra vareta aqui, pra baixo aqui. Aí. Moçada, não sei se vocês conseguirem ver no vídeo aí, ó. Ó, olha aqui, ó. Vem aqui, ó. O nível. Aí, ó. Ele tá baixo e tá queimado. E ele tá mais baixo ainda, porque o motor está desligado. E mesmo desligado, tá baixo na vareta. Ou seja, em algum momento, aconteceu alguma coisa aqui que... Esse óleo do câmbio baixou. Ele tá com o nível abaixo do indicado e tá queimado. Então, revisão pós-compra. O nosso inscrito aqui, ele andou... Ele andou 2.000 km após a compra. Olha o que eu já falei pra vocês. Ó, a bateria Moura, né? Marca padrão. Todo veículo com marca padrão, assim, de bateria, é sinal que o dono anterior cuidava do carro, tá? Eu sempre digo isso pra vocês. A marca da bateria diz muito sobre a qualidade do carro. Marca da bateria e marca de pneu. Olha o pneu. Michelin. Na minha opinião, o melhor pneu. Certo? Então, esses dois itens, quando você vai comprar um carro usado, pneu Michelin, bateria Moura ou Eliar, você pode comprar que vai dar certo, beleza? Olha aqui, moçada. Marco Antônio de Oliveira, certo? Como eu falei pra vocês, 109 mil, veículo 2008, 109 mil. O Marco Antônio, moçada, vocês lembram? Ele fez uma revisão brutal também, pós-compra. Acho que foi pós-compra, numa Hilux. Tem um, acho que um ano atrás. Esse vídeo aqui, ó. Neste vídeo, tá o serviço da Hilux dele, certo? Nós fizemos o vídeo da Hilux dele. Agora ele vendeu a caminhonete, muito bem vendida, e comprou esse Corolla. Olha que achado. Ele comprou em São Paulo, pagou em São Paulo e pagou R$ 1.300 de frete pra vir pra cá. Pagou R$ 1.300 de frete, beleza? Se alguém quiser saber, R$ 1.300 de frete de São Paulo pra cá. Olha que beleza, moçada. E detalhe, né? Esse aqui é o Corolla Segue, certo? Pastilha, é... Pastilha. Vamos olhar tudo isso aí. Essa roda Palito, que é belíssima, moçada. Aí o Corolla Segue tem esse aplique cromado aqui na tampa traseira, tá vendo? Esse aplique cromado. Corolla Segue. Quando baixar o veículo, a gente vai dar uma olhada por baixo, por dentro dele. Pra vocês olharem como é que é o acabamento de um Corolla Segue. Blindado, como eu já falei. O carro está impecável. Olha que achado, moçada. Olha que achado esse veículo. Impressionante. Impressionante. Vamos tirar ali o óleo do câmbio daqui a pouco. A gente vê como é que está o estado do óleo do câmbio e dos imãs deste carro com 109.000. Eu acredito que esse óleo seja original, tá? O que é isso, hein, Flash Negri? Tem tudo original nesse carro. Olha só que beleza. Olha a moçanete aqui com o papel aqui. 2008 para 2021. Carro com 13 anos de uso. Espetacular. Tem uma bucha aqui, ó. A bucha da bandeja aqui, ó. Tá começando a rachar, ó. Não, já rachou já, olha lá. A bucha bolachão ali. Então é isso, moçada. Vamos acompanhar agora. Vamos desmontar o veículo. E vamos daqui a pouco acompanhar a suspensão e essas coisas. Fazer uma revisão pós-compra. Beleza? Corolla revisão pós-compra. Esse será o nome do vídeo. Corolla revisão pós-compra. Interessante que ele andou 2.000 quilômetros com o carro antes de vir fazer a revisão. Ou seja, ele deu uma andada com o veículo, percebeu algumas inconvenientes e veio para resolver. Boa estratégia do Marco Antônio, beleza? Vamos acompanhar o serviço aí. Óleo do motor sendo drenado. Vocês estão vendo? Óleo do motor, a gasolina, ele tem essa cor diferente, ó. Ele não fica pretão, pretão. Ele fica caramelado, frente a essa cor aí. Como é que é? Fica caramelado? Fica caramelado. É que a hora que eu falei caramelado, vocês tem que fizer uma cara aqui de assustado. Olha aí, moçada. Tá vendo? O óleo do motor sendo drenado. Importantíssimo isso aí. Aí, moçada. Deixa eu fazer um jabá aqui. Ah, vou falar aqui. Aqui, moçada. Quero fazer até um jabá aqui, ó. Nissi Veículos de São Bernardo do Campo. O Milton. Foi nesse local aqui, nessa loja, que o Marco Antônio comprou esse Corolla, viu? Nissi Veículos. Moçada, ele comprou pela internet, certo? Comprou pela internet. Depositou o dinheiro. E o pessoal aqui, o Milton e o pessoal da Nissi Veículos, despachou o veículo. R$ 1.300. Vai chegar aqui em Sinop, Marco Antônio? Até Cuiabá. Até Cuiabá, tá, moçada? Até Cuiabá. Foi a Brasil Car. Ó, a Brasil Car de São Bernardo a Cuiabá, R$ 1.300. Por que eu tô dizendo isso? Se você quer mandar seu veículo pra cá, se você quiser mandar em Cuiabá, aí eu vou lá buscar pra vocês, mas tem que pagar o combustível, né? Pagar uma... Passar o... O ideal é mandar pra cá, porque tem combustível pra pagar, pra vir de Cuiabá pra cá. Se eu for buscar, vai ter combustível, pedágio e a passagem pra ir. Então, acho que já vem um pouco a mais. Você traz direto até Sinop aqui, beleza? A vantagem dele buscar em Cuiabá, é que eu já venho testando a caminhonete, ou o carro da revisão, e aí a gente já vem tendo um feedback do comportamento. Assim como foi a do José, lembra? Que eu vim dirigindo ela e vi o Velocimps e outras coisas? Muito bem. Aí, moçada, olha que coisa. O Marcanton tava me contando aqui agora. Ele participou, antes de comprar esse veículo, participou de um leilão. Leilão na internet. Aí ele conferiu tudo. O CNPJ, a inscrição, tudo, 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 tudo. Aí ele ganhou um leilão, supostamente. Depostou R$ 20 mil, R$ 29 mil. E como vocês já estão percebendo, não tinha leilão. A empresa existia, era até conhecido, o leiloeiro, mas tudo falso. Os veículos não existiam. E ele perdeu R$ 29 mil e ainda, moçada, o pessoal da leiloeira pediu o código do WhatsApp dele. Olha que golpe que esses caras aplicaram. Ainda pediram aquele código do WhatsApp. Moçada, se alguém pedir o código do WhatsApp, não passa. Que a pessoa, ela fica dono do seu WhatsApp. Resumindo. Teve o WhatsApp clonado e R$ 29 mil depositou como lance vencedor de um leilão, de um carro que não existia. Aí depois Deus fecha uma porta, mas abre outra. Conseguiu comprar esse carro aqui no preço muito bom. R$ 39 mil pagou nesse Corolla. R$ 39 mil, isso mesmo. Mais R$ 1.300 de frete, R$ 40 mil. Um carro aqui na minha cidade vendido a R$ 50 mil, R$ 55 mil. Então, quer dizer, não recuperou todo o dinheiro, mas já teve uma boa, uma grata surpresa, né? Porque o veículo, como eu estou falando para vocês, ele é muito bom. E o pessoal fez tudo na base da confiança. Então, moçada, aquilo que eu digo, de um lado existem golpistas e do outro lado existem empresas sérias. Eu não conheço a Sanici veículos, certo? Não conheço. Não conheço o Milton também, mas eu digo que pelo que eles fizeram com o Marco Antônio, de mandar o carro até Cuiabá e o carro é muito bom. Eu acredito que seja uma empresa confiável, beleza? Não conheço, mas estou falando aqui que ele me pediu para falar. Combinado, moçada? E eu também falaria mesmo, porque merece. Comprou pela internet. Comprou por foto, por vídeo. E está o carro aí, beleza? Então, de um lado a gente tem golpistas, do outro lado nós temos pessoas sérias, sempre. Olha que carro, moçada. Olha essa suspensão traseira, como está. Fantástica. 100 mil quilômetros, moçada. Para um carro de 2008, com 13 anos de uso, é nada. É nada. Beleza, moçada? Daqui a pouco, se eu fizer o óleo de câmbio, você me chama. Tem que ver o óleo de câmbio. Esse aqui é o do motor. Esse aqui é o do câmbio. O serviço do motor, o flash-nag vai terminar, porque é necessário do motor para fazer a troca do óleo de câmbio, certo? Então, a gente coloca aqui o nosso óleo incrivelmente qualificado, chamado Repsol 5W30 e mais, moçada. A gente vai colocar um condicionador de metais da Bardal. Entendeu? Olha aqui. Vamos colocar o condicionador de metais da Bardal. Pode colocar agora, flash-nag, o condicionador de metais aí. Vamos colocar, certo? Aqui temos o condicionador de metais da Bardal. Ele reduz até 90% do atrito na câmera interna. Olha aí, que beleza. Vamos acompanhar aqui a adição do produto. Olha lá. Esse flash-nag, moçada, ele tem a mão do ninja, moçada. Olha aí, aí você completa com óleo. Óbvio, né? Não. É bom, essas informações, é bom essa redundância para ficar claro, certo? O Alex colocou 2 litros de óleo. Aí um inscrito perguntou, coloca 2 litros de óleo e termina com o Militec? Não necessariamente. Mas a dica é essa aqui, 200 ml, tá vendo? Então você colocou 200 ml de aditivo. Então você tem que usar na troca 200 ml do óleo lubrificante. Em vez de colocar os 4 litros, você põe 3,5 da partida, enche o filtro de lubrificante e confere o nível. Beleza? E aí, ó. Moçada, o óleo Repsol, repito. Vou repetir aqui. A Águia Automecânica usa e recomenda óleo Repsol, certo? Excelente. Tem toda a ativação que você precisa. Um aditivo como esse, ele melhora aquilo que é bom. Eu nunca vi porcaria ser melhorada. Não. Melhora aquilo que é bom. O óleo já é bom. Esse condicionador de metais, ele melhora. Ele, e já disse o nome, condicionador de metais. Ele vai agir na parte metálica do motor. O lubrificante continua entre aço e a função dele. Entenderam? Não precisa. Não precisa colocar? Não, não precisa. Mas que aumenta a proteção no motor, principalmente nas partidas a frio, aumenta. Por mais que o óleo lubrificante vai manter, geralmente, mostrando esses aditivos, eles servem como eu já falei nos vídeos. É para manter aquela proteção por mais tempo. No final, perto da troca do óleo, certo? Quando tiver perto dos 10 mil, nessa troca de óleo, quando tiver com 8 mil, 500 mil, que vai ter esse aditivo, vai ajudar a manter o óleo funcionando perfeitamente, beleza? Então é isso aí. Terminando aqui a troca do óleo, do motor e filtros, aí a gente parte para o câmbio, certo? Depois vai ser a revisão, bucha, fazer toda a revisão pós-compra desse Corolla incrível. Vai dar partida? Então vamos escutar a melodia, moço. Espera aí, vamos escutar a melodia do motor a gasolina? Cadê? É muita melodia. É, moçada, o motor a gasolina, se ele não tem aquela alta calibragem 3.5, né? Ele tem esse barulho mais comedido, não é mesmo? Porque aquele urro bestial do Atriton... Só é superado pela orquestra sinfônica, que é o motor de uma garbosa, não é mesmo? Né, Divas? Vamos acompanhar agora a drenagem... ...do óleo do câmbio. Nossa, Fleteneg, como está queimado. E sujo, gente. Olha como está saindo sujo ali. Olha aí, moçada. A cor deste óleo. Olha só. A cor do óleo do câmbio. Esse cheiro de queimado. Alguém olha assim e fala... É óleo do motor. É não, moçada. Dá uma olhada nisso aí. E que coisa de frente, né? Está baixo, né? Por que será que abaixa o óleo do câmbio? E não tem vazamento. E não tem vazamento, viu, gente? Não tem um vazamento para baixar. Óleo do câmbio, teoricamente, dá para baixar. Vamos deixar escorrer bem aí, ó. E vamos acompanhar agora a remoção do cárter para a troca do... Troca do filtro. E ver os imas. Eu quero ver esses imas, Fleteneg. Eu quero ver esses imas. 100 mil quilômetros. Nossa, devisão de 100 mil pós-compra. Olha a quantidade de óleo que fica por cima do cárter. Até mesmo quando se trata de um Corolla. O Alex ficou escorrendo o óleo até que isso aí fica só um fiozinho de azeite. Mas olha a quantidade de óleo que vai cair. Quer ver? Olha só. Olha aí. Impressionante, né? Olha o Fleteneg. O equilíbrio puro. Esse menino passou três vezes na fila do... Olha, colocou uma vasilha embaixo aqui. Está vendo? Caiu ali. Olha só. Que óleo queimado, Fleteneg. Põe ali em cima. Vamos ver se... Põe no cantinho ali. Vamos ver se... Gravação recebida. Ligação interrompida. Retomando o raciocínio. Aqui, moçada. A gente já estava até olhando a sujeira do kart aqui. Mostrando para o cliente, né? Olha a sujeira desse campo, moçada. Dá uma olhada aqui. É impressionante, não é mesmo? Olha só. Deixa eu desligar o farol, ver se fica melhor. Deixa eu ver. Não, né? É melhor que o farol ligado. Luz alta, farol ligado, luz alta, farol de milho, tudo. Olha aí. Essa ali, malha de ferro nos imãs, ó. Eu acho legal quando os imãs ficam se movimentando ali. Olha lá embaixo, lá. Naquele campo magnético aqui embaixo. Olha isso aqui. Vocês estão vendo? Então, moçada. O óleo de câmbio tem que ser trocado. Esse carro está com 109 mil. Eu não sei dizer para vocês se é original esse óleo ou se foi trocado na vida dele com 50 mil. Enfim. De qualquer maneira, está muito queimado. Óleo de câmbio, 50 mil. Está de bom tamanho, moçada. Pode fazer a troca. Deve. Ah, dura a vida toda. Não dura, gente. Essa sujeira aqui. Olha isso aqui. E tem gente que fala que não precisa trocar o filtro. Pelo amor de Deus. É cada um que tem que ouvir. Esse povo especial. Mecânico falando isso. Isso que é pior. Mecânico falando isso. Olha aí. Agora vamos fazer o seguinte. Protocolo Águia. Esse aqui é o cárter quando sai do veículo. Vou deixar na tela aqui. Em seguida eu mostro o cárter quando vai voltar para o veículo após passar pelo protocolo Águia. Beleza? Observe. Olha o cárter do Corolla aqui que o Alex lavou, pintou e dessa vez ele foi profundo, moçada. Ele invernizou. Olha aí. Invernizou o cárter. Aqui estão os imãs. Certo? Já estão lavadinhos aqui, ó. Prontinho ali. Eu vou tentar aqui que não secou o verniz ainda, moçada. Olha por dentro. Que é isso aí, Flash Neg. Olha aí, moçada. Protocolo Águia. Olha só. A limpeza do cárter. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Agora sim. Agora vai receber o óleo novo. Filtro novo já está no lugar. Certo? Olha lá. O filtro velho está ali. Filtro novo já está instalado. Filtro novo. Serviço Top Gun. Vamos começar a diálise do câmbio do Corolla, moçada. Do Corolla, do nosso inscrito. Vamos ver o primeiro óleo saindo aqui. Que gorfada, hein, Flash Neg. Eu dei uma gorfada. Passou reto aqui, ó. Quase pegou aqui, hein. Moçada, olha só o óleo que está saindo aí. Que que é isso? Aí os caras falam que não precisa trocar, né. Exato. Você tem que escutar isso toda hora. Que não troca o seu óleo. Pode desligar. Rapaz. Olha a gorfada que deu aqui. Rapaz. Aí, Jeff. Eu tenho que escutar o pessoal falando que não se troca esse óleo do câmbio. Abastecer aqui, moçada. Com o óleo Repsol. Corolla tem vareta. Então você abastece pela vareta aqui, ó. Funil já que a gente comprou específico para o óleo do câmbio. Coloca aí. Olha o sangue. Olha aí. Sangue de águia, Flash Neg. Isso é o sangue de uma águia, Flash Neg. Isso é óleo para o mar de vento, meu filho. É bom, hein. Você escutava a palavra do Flash Neg, né. Esse óleo é bom. Põe no meu ainda. Colocou no seu carro, né, Flash Neg. Então veja a hora de tirar 200 mil o meu para a gente fazer uma troca dessa aí nele. Ó, na diálise do câmbio, vamos olhar aqui se vai dar uma gorfada longe aqui, ó. A bangueira ali, ó. Olha lá, moçada. Olha a cor do óleo, ó. Tá saindo. Vocês lembram o primeiro óleo que saiu aí, né. Olha que beleza. Que beleza. Olha. Vermelhinho, moçada. Show, né. Show. Aê. Show, moçada. Show de bola. Então, agora, olha o apresentador aqui, ó. O apresentador. Agora, como vocês acompanharam, abastece aqui, né. Abastece o óleo novo aqui. Como já tá trocado, a diálise tá pronta, a gente vai fazer o quê? A gente vai só acertar o nível, temperatura e aí tá feito a parte do câmbio automático. Né, hoje o apresentador é o Capitão América. Olha aí, ó. Hoje é o dia que você falou na live? Amanhã é o dia que a gente vai lá na live. Falando nisso, esse aqui é um vídeo de sabadão. Então, daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Eu queria mostrar que a aventurinha ligou no Corolla e você faz barulho na hora. Foi. Olha lá, agora desligou a aventurinha. Como é que mostra agora? Tá poluindo. Não sei se vocês ouviram, a aventura do Corolla tava ligada. Significa o quê? Que tá quente o carro, certo? Então é nesse momento, com o carro ligado, em temperatura de trabalho, que você deve ver o nível. Ó, o carro está ligado. Ó, ó, ó o nível aí. Tá vendo? Olha lá. E limpinho o óleo. Beleza? O óleo está limpinho, moçada. Então agora sim, tá trocado. O pessoal tá vendo o nível com o carro desligado. Não é, moçada. É com o carro ligado e quente. Temperatura de trabalho. Não se esqueça desse detalhe. É, Netão, o que acontece desligado? Vai mostrar aqui, ó. Olha lá onde subiu o óleo. Olha lá o tanto que subiu. Tá vendo, ó, desligou. Olha o tanto que subiu aí. Olha lá, olha lá. O óleo tá limpo agora, não dá pra ver bem o nível. Mas dá pra ver aí, ó. Bem na ponta do Frechneg aí. Tá vendo o tanto que subiu? Então o nível é com o carro ligado, viu? Né, apresentador? O apresentador Capitão América. Tá aí, ó. Você viu que o óleo deu uma gorfada? Faça isso pra moçada, sim. Moçada, o óleo deu uma gorfada. Moçada. Moçada, o óleo deu uma gorfada. Faça aquele abraço pro chapa boa. Aquele abraço pro chapa boa. E hoje é o dia que o Dedé falou na live, assim. Vocês gostam que o Miguel aparece, né? Então aí, ó. Beleza, moçada? Como eu disse pra vocês, esse aqui é um vídeo de sabadão. Porque é carro de inscrito. E já inscrito tá vindo com o segundo carro. Moçada, esse aqui já é um inscrito que está vindo com o segundo carro. Veio com a Hilux e agora veio com o Corolla. Então daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Tô levantando aqui o Corolla agora. Vou mostrar pra vocês a parte de baixo da revisão. As buchas. Olha a quantidade de óleo que trocou desse Corolla aí, moçada. Olha aí. Olha a quantidade de óleo. Foi o que aqui, Alex? Foi aí, 14 litros. 14 litros, né? Moçada, 14 litros pra fazer a troca. 14 litros, beleza? Então aqui, ó. Aquela bucha bolachão trocado nova. Estou mostrando pra vocês que estava rachada. A bucha carretel também nova. Olha o cárter, meu sadão. Olha esse cárter. Olha esses parafusos devidamente limpos. Este é o protocolo... Protocolo Águia. O cárter com a vela de vedação nova. Show, né, moçada? A bucha do estabilizador aqui, ó. E na traseira o Alex trocou os batentes do Alex. Trocou os batentes, moçada, ó. Batente do almocedor. O kit, né? Olha o apresentador. Pega a peça quebrada aí, apresentador. Explica a peça quebrada, pessoal. Vê aí. Mostra onde está quebrada. Aqui, ó. Cadê? Olha lá a peça. O restante lá? Sim. Está quebrada? Olha aí, ó. É, moçada, ó, o batente. Quebrou? Pega aí, dá pra mim aí, apresentador. Olha aí, o batente. Quebrou? Colocamos dois novos aqui. Um em cada amortecedor. Beleza? Então é isso, moçada do BDA. Corolão com cento e cento e cento e nove. É isso, né? Cento e nove. Duzenta e cinquenta e nove. Revisão de cento e dez mil. Toyota Corolla, revisão pós-compra. Olha aí, balanceando. Olha o protocolo Agra, moçada. Vocês estão vendo? Lavando as rodas pra balancear. Esse. Vocês sabem que o nosso balanceador oficial é ele mesmo, né? O filho preferido de Dona Salete. Menino chinês. Olha lá, ele acabou de balancear essa roda aqui, ó. Olha aí, moçada. Zerou, ó. Esse menino chinês, eu vou falar, não troco por nada nesse mundo. Né, menino chinês? Fez a barba, ó, moçada. Tirou a barba. A Dona Salete mandou ele tirar a barba, não foi, China? Beleza, moçada? Então, isso aí, ó, revisão pós-compra do Corolla. Segue. Vamos olhar o bichão por dentro aqui. Olha aí, moçada. Que beleza, né? Aplique de madeira. Banco de couro. Olha aí. Bonito, né? Bonito. Como eu falei pra vocês, ele é blindado, tá? Ele é blindado. Então, já estamos na reta final aqui do serviço. O apresentador tá chegando ali. O apresentador, Capitão América hoje. Cadê o símbolo da Toyota? Esse aqui é a caminhonete do bebê. Não, da criança, não do bebê. Cadê o símbolo da Toyota? Aqui. Oh, beleza. Palmeiras. Palmeiras que o dede gosta, tá aqui, ó. Palmeiras, que o dede gosta, é a bandeira do Brasil. Sim, então. É bandeira do Palmeiras. E é do Brasil. Mas pode ser do Palmeiras, tem negócio também. Tem negócio do Brasil e do Palmeiras. Beleza, moçada? Então é isso aí. Corola Segue. Olha só. Esse Corola Segue, ele tem uns mimos. Pro proprietário, muito interessante. Você sabia, ou melhor, você sabe pra que serve isso aqui? Esse relevo aqui no para-choque? Esse é o limpador de faróis. Quer ver funcionando? Vai lá, Vesteg. Olha aí, ó. Você já viu isso aí, ó? Limpador de faróis. Que beleza, né? Olha lá. Vai lá, Vesteg. Esse é o limpador de faróis do Corola Segue. Quer ver como é que liga? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Você coloca na luz, liga o farol. Luz alta e aperta esse botão aqui, ó. Olha lá. De novo, Vesteg. Viu aí? Aperta esse farol. Luz alta. Não se esqueça. Farol ligado. Luz alta. Vai lá, Vesteg. Olha que legal, né? Vai. Limpador de faróis do Corola Segue. Beleza? Então é assim que funciona e é assim que usa. Combinado? Gostou desse vídeo? Ligação recebida, gravação interrompida. Beleza, moçada? Então vocês acompanharam aí. Vocês viram? Um carro blindado com 100 mil quilômetros, 110. A manutenção praticamente é a mesma que um carro normal. Né? As pessoas têm esse carro blindado, alguma coisa assim, mas com 100 mil tá igualzinho a manutenção. Igualzinho. Mesmo as peças. Hoje, agora, trocou os rolamentos de roda dianteiro. Porque ontem a gente andou e viu um barulho de suspensão, que era aquelas buchas e trocou. Aí agora tá o parafuso de roda. Parafuso não, rolamento de roda. Aí trocou os rolamentos de roda e o frenete tá saindo. Vai levar ele pra alinhar. Rolamento de roda. E fez a troca, certo? Agora vai fazer o alinhamento do carro. E aí a gente finaliza o serviço. Beleza, moçada? Gostaram desse vídeo aí? Viu? Corola blindado. Em excelência de conservação. Revisão pós-compra. E já como eu falei pra vocês que é um vídeo de sabadão, a gente precisa agora começar as perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão! Chegou o sabadão e todos querem? Pergunte ao mecânico Netão! E vamos começar com aquele gás! Oh, gás! E aí o seguinte... Vocês viram o Miguel aí? Moçada, vocês sabem que no sabadão é o vídeo dos inscritos, né? E a Toyota do Brasil tem uma dívida com o Dimas. O Dimas, ele conseguiu resolver o problema da corrente da Hilux que quebra, a corrente do motor. Ele desenvolveu um projeto, um protótipo de corrente pro motor da Hilux e mandou eu divulgar aqui no canal que ele conseguiu arrumar esse defeito aí. Então, o Dimas Godoy, vocês sabem quem é o Dimas Godoy, né? Então, olha o vídeo que ele conseguiu da corrente que ele quer pra botar no motor da Hilux. Olha o vídeo aí! Achei! Achei, Netão! Essa aqui que é a corrente indicada pra resolver o problema das Hilux. Tá aqui, ó! Ela dá umas duas polegadas e meia de largura. Esses gominhos aqui dão uma polegada, ó. Entendeu? Tem motor pra andar dois milhões de quilômetros. Eu falei pra você que eu ia resolver esse problema das Hilux. Tá aí! Beleza? Tá aí, ó! Aí! Achei! Eu achei! Eu achei! Um abraço! Quem não conhecia, este é o Dimas Godoy. Sensacional, né, moçada? Sensacional! BDA, o canal de classe A, onde tem um vídeo semanal que os inscritos participam. Que é o vídeo de sabadão. Vocês viram aí? Dimas agarrado na orelha e participando, beleza? E pra começar, muito bem, eu já disse pra vocês que o BDA, ele é internacional, não é mesmo? Então nós temos um inscrito, um inscrito nosso da Tailândia. Sim, da Tailândia! Muito bem! Como vocês estão vendo aí, o nosso inscrito da Tailândia me mandou uma pergunta, certo? Lá no vídeo de montagem motor da Hilux. Como vocês sabem, eu falo inglês, japonês, sinopês e eu dou uma arranhada no alemão aí. Vocês sabem disso, né? Mas Tailândês, não! Então vamos ao Kogo, o tradutor? Ele perguntou assim pra nós, ó. Ele falou bem assim, ó. Entendeu? Normalmente, ó o que ele falou. Traduzindo, ele é o nosso amigo Terapon Shao Aung, é o nome dele. Quanto custa a primeira mão com engrenagem Terapon Shao Aung Ong, Terapon Shao Aung Ong? Entendeu? É o Terapon Shao Aung Ong, certo? Quanto que custa a primeira mão com engrenagem? Bom, eu entendi bem, se é a mão de obra, tem que... Bom, na Tailândia, é só uma curiosidade que ele quer saber, né? É isso aí, moçada. Vamos lá então, seguindo agora. Depois dessa participação internacional, vamos seguir com as participações nacionais? Certamente que sim. Alex Advo. Netão, acho que é caro você realizar um sonho de comprar... É, canal do Dedéu que cês gostam. Fala olhando pra câmera. É, canal do Dedéu que cês gostam. É tão garbosa. Tão garbosa. Gorfada. Guardoa. Gorfada. Ha, gorfada. Isso, mas aquele abraço com chapa boa. Com gorfada. Não, mas fala pra ele. Aquele abraço com chapa boa. Aquele abraço com chapa boa. Com garfada. Alex Advo. Netão, eu acho que é caro você realizar um sonho de comprar uma Hilux, S10, Amarok, Triton, Frontier. Por 50 mil reais, dá problema de motor e gastar 20 mil. Dá problema no câmbio e gastar mais 10. Diferenciais e gastar mais 5, por aí vai. O sonho vira pesadelo. Aí o Chico Bigode, o famoso chapa boa, falou assim, quem não arrisca não petisca. É uma verdade, mas sonho é sonho. Exatamente, moçada. Sem coragem não há glória. Entendeu? Sem coragem não há glória. Alex Advo, eu entendo o que cê falou. Eu entendo. Às vezes você vai com um negócio de sonho e você pode... É... Você pode se complicar. Principalmente se você não tiver, digamos, recursos disponíveis. Você tá certinho. Só que quando eu falo sobre sonho, gente, é assim, se prepare pra isso. Foi aquilo que eu disse. Não existe nada caro. Trabalhe. Prospere financeiramente pra que você consiga realizar seus sonhos de maneira segura. Entendeu? Então, pode acontecer isso? Pode. Mas tem muita caminheta de boa pra vender, você. Tem muita... Olha. Pronto. O carro de hoje, Corolla 2000 e 2009, nem com 110 mil quilômetros rodados, 109, né? Foi pago 39 mil do carro. O carro é em excelente estado. Então, dá pra ter sonho sim. Dá pra sonhar. Dá pra correr atrás do sonho. E aí... E qual que é a vantagem do seu sonho? Por que que tem que sonhar? Porque se você tem um sonho grandioso, aí você vai começar a trabalhar pra prosperar e colocar esse sonho em prática. Transformar esse sonho em realidade. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Use o seu sonho, não importa o preço, para transformar aquilo que você quer em realidade. Beleza, Alex? É isso aí. Amaronito Moreira da Cruz. O meu amigo Amaronito, que me mandou uma camisa top do Palmeiras, me fez uma pergunta. Eu faço questão de eles me mandarem. Ele falou assim... Hashtag pergunta... Carro automático, quando você para no trânsito ou no semáforo, deixa em neutro? Não, Amaronito. Você deixa no D, entendeu? Tá no trânsito, D e esquece que existe câmbio no carro. A não ser, é claro, que você precise descer uma serra, entendeu? Ou... Ou até mesmo, você precise puxar um peso. Aí, sabe o que você tem que fazer? Usar as dicas desse vídeo aqui, ó. Assiste esse vídeo aqui, que inclusive é o vídeo mais visto do canal, onde eu dou dicas de usar o câmbio automático da Hilux. O Corolla, eu acho que não tem todos esses recursos. Mas o câmbio de Hilux que tem esses recursos, usa essa manha. Mas câmbio automático, Amaronito e demais inscritos. Coloca no D. Porque eu já vi pessoa achando que colocar no N é melhor e se enganou e botou R e bateu no carro de trás. Eu já vi isso acontecendo. Portanto, coloca no D, pisa no freio. O carro, quando você colocar no D, ele vai entender que você parou, vai economizar combustível e tudo, beleza? Então, Amaronito, no trânsito, D sempre. Sempre no D. D de drive. Davi Silva. Bom dia, meu... Não, ele falou em inglês. É que eu sei falar em inglês, né? Eu já ia traduzir, ó. Eu já ia falar, bom dia, meu amigo. Mas ele falou assim, ó. Bom dia, my friend. Aí eu ia falar assim, ó. Good morning, my friend. Bom dia, meu amigo. Gostaria de uma orientação sua. Tem como eu passar um micro-ônibus, volário ou aglário comum para 4x4? E quais os pós e os contras? Grande abraço. Eu comprei sempre o seu canal. Sucesso, tamo junto. Beleza, Davi Canela? Tamo junto, cara. Davi Canela Silva. Davi, na mecânica, tudo... A mecânica, praticamente, não tem limite. Aí você tem que ver aquele... Aqui, fazer aquela conta. Custo-benefício. Entendeu? A conta custo-benefício. Qual que é? Vamos lá. Vamos fazer uma queda de braço. Vai. Aí o que acontece? Por que você não compra um ônibus 4x4? Não existe? Porque o ônibus, ele é só uma bolha em cima do sachito de caminhão, né? Então, ao invés de você transformar ele 4x4... Por que você não compra um caminhão 4x4? Os da Volkswagen, aqueles caminhões do exército. Quando o exército leilou os caminhões. Quando renova a frota, o exército sempre manda os caminhões 4x4. Que esse caminhão seu aí, esse Volario Agrale, seria do tamanho de um caminhão 3x4, certo? Eu não estou a lembrar se a gente é um caminhão 3x4. Se tiver caminhão 3x4, 4x4, eu vou clicar na foto dele aqui. Se tiver, aí o que você tem que fazer? Você tem que comprar um caminhão 4x4 e botar a bolha em cima. Eu acredito que a sua intenção é fazer um motorhome, né? Para andar pelo Brasil, fora de estrada e coisas do tipo. É isso que é a sua intenção? Se for essa a sua intenção, então eu te aconselharia a fazer o contrário. Compre um caminhão 4x4, depois compra uma bolha de ônibus e coloca em cima. Não seria melhor? Ou você compra um caminhão 4x4, certo? Com um documento, com tudo. Tira a mecânica dele e coloca no seu ônibus. Porque se você for fazer um projeto comprando peça por peça, vai faltar muita coisa. Falta cardã, alavanca, sualho, painel, suspensão dianteira, a parte do munhão ali na frente, entendeu? Precisa de tudo isso aí. Então eu te aconselhei o seguinte, compra um caminhão e desmonta e tira a parte 4x4 ou já compra um caminhão 4x4 e põe a bolha em cima. Mas o que dá pra fazer, dá. Beleza? Talvez, procura no Leão do Exército, talvez exista ônibus 4x4 à venda. Talvez pode ser que exista algum ônibus, algum meio de transporte do Exército que dá pra transformar em motorhome. Se for essa a sua intenção, tá? Ou que eu acredito que seja isso, né? Então, veículos militares, sempre é pra gente fazer esse tipo de... E eu, se fosse pra mim, eu pensaria dessa forma. Ou conseguir um ônibus 4x4 já do Exército, ou compraria um caminhão e colocaria bolha em cima, ou compra um ônibus e tira a mecânica no caminhão, né? Por exemplo, se o seu ônibus, ele tá encarroçado em cima do 950, aí você compra um 950 4x4 e pega a mecânica dele e põe no seu ônibus, entendeu? Que o seu ônibus é um chassi de caminhão. Então, você pega aquele mesmo caminhão, se ele existir 4x4, modelo 4x4, você compra ele e tira a mecânica, beleza? Que dá? Com certeza dá. Mas tem que partir mais pra pegar um carro pra você tirar a mecânica, beleza? É isso aí. Elvis Souza. Ó, como vocês perceberam, o nosso apresentador, ele tem que dar uma saída, tá? Elvis Souza. Bora, Águia, te acompanha aqui de Manaus. Queria te fazer uma pergunta e espero que tire minha dúvida. Tem como eu colocar as mangas de eixo da S10 2017 na 2015 4x2? A minha LTZ diz o 4x2. Elvis Souza. Esse ano 2017, ano 18, foi o ano quando as caminhões sofreram um frecelift, né? Essa S10 aí, a sua 2015, ela tem aquele motor Chevrolet F2, não é isso? Família 2? Aquele motor que vem do Monza. E a 2017, já aquele motor Ecotec? É isso? Ou é o mesmo motor? Porque se o motor mudou, a suspensão pode ser que tenha uma recalibragem, um retrabalho, pode ser que tenha sido mudada também. Então, eu não consigo te afirmar com certeza que esse ano 2017 e 2018 é um ano de transição de vários modelos. A Hilux mudou, a Ranger mudou e outras caminhões que vieram mudanças pontuais, atualizações de projetos, certo? Eu sei que na 2011, a manga de eixo 4x2 e 4x4 é totalmente diferente, até 2011. Mas no caso, estão falando só da 4x2. Eu te aconselho a fazer o quê? Você vai comprar de alguém, leva a caminhão da oficina e fala pro cara, vai, eu posso levar na oficina, se der certo eu compro, se não der certo eu devolvo. Acho que você tem que fazer isso aí. Pra mim, te afirmar com certeza que dá certo, eu não consigo te afirmar com certeza, beleza? Mas eu acredito que sim, que dará certo sim, que a manga de eixo é uma peça que dificilmente muda, dificilmente mudou a manga de eixo. Mas, pelo sim, pelo não, é melhor conferir. Confiar é bom, conferir é melhor. Fernando Lopes, utilizar o anti-atrito da bardal no olho da direção pode deixar a direção mais leve? Fernando Lopes, não cara. Não, pode até atrapalhar o funcionamento do hidráulico, né? Porque o hidráulico ali, ele não tem o atrito que tem dentro do motor, né? Nem a temperatura, nem mesmo as temperaturas. É um sistema totalmente diferente. Então, o que deixa mais leve de ser um hidráulico é sempre óleo novo. Faz uma troca de óleo corriqueiramente, certo? Sempre 40 mil no máximo, troca óleo da direção, troca... É isso que eu te aconselho. Não acredito que ele faria alguma diferença ali na direção hidráulica. Eu não acredito. Francisco Rogério, mais um vídeo top. Netão, qual a sua opinião sobre a relação entre qualidade e falta de manutenção do fluido de arrefecimento e problema em bomba d'água, etc? Não por acaso, o líquido Long Life Coolant que vem nas Toyotas tem 10 anos de durabilidade ou 120 mil quilômetros conforme o manual e é feito pela Basf. Basf, todo mundo sabe, é uma empresa gigante de química, né? Então, Francisco, certinho, cara. O da Toyota aí é 10 anos ou 120 mil, certo? Então, a Toyota calcula que é uma caminhonete que rode 12 mil por ano. Esses 10 anos eu não tenho certeza. Na minha opinião é 40 mil. O que eu entendo do aditivo é 40, 50 mil você troca. Aí, moçado, o aditivo é o seguinte. Deu quilometragem, ah, Neto, mas tá rosinha, tá verdinho, tá laranjinha. Não importa. Troca, perdeu a aditivação. Perdeu os princípios ativos. Entendeu? Porque senão você vai deixar lá, ele vai corroer. Ele vai queimar. Você viu esse aí do Renegade? Aquilo que parece lama lá dentro não é lama. Aquilo lá é ferrugem. Ferrugem que contaminou todas as câmaras ali. Então, eu diria, se a Toyota fala pra 10 anos, ok. Mas 40 mil... Aí, Netão, mas esse Renegade estourou a bomba com 50 mil e tava todo impregnado. Muito bem. Será que em algum momento da vida desse carro, teve um vazamento de água e fizeram um reparo no arrefecimento e não colocaram aditivo? Ou pior, colocaram aditivo ruim? Moçada, tem corante aí, tem aditivo aí vendido no mercado, não posso falar marcas, né? Que é só a corante. Eu cheguei na auto-peça lá, tava assim, aditivo fulano de tal. 4,99. Falei, cara, eu quero mais barato que água mineral isso aqui. Entendeu? Mais barato que um litro de água mineral. Ou seja, as pessoas têm que fazer essas contas. Um produto verdadeiro que vai proteger seu carro tem um valor justo pela proteção que ele vai oferecer. Então, eu aconselho trocar 40, 50 mil no máximo, troca. A gente usa o para-flu e aí a próxima live com a Bardal, se eu não me engano, o tema será arrefecimento, beleza? Aí nós vamos ver certinho aí. Aí a gente vai ver, poder tirar todas as dúvidas lá nessa live. Vamos ver qual será o tempo da próxima da Bardal. Pode ser que seja o arrefecimento. Aí vamos falar tudo sobre aditivos, vida útil e coisas do tipo. Gustavo Silvino. Netão! 70K e as buchas do amortecedor estourando, já foi a época de peças de qualidade. E olha o amortecedor que foi retirado, deve ser original de fábrica. E aquele abraço! Gustavo Silvino, verdade. Se eu te contar que... Eu gravei um vídeo essa semana também de outra Ranger, até branca. Lembra aquela Ranger 2.2 que eu falei que um cliente comprou zero e a gente ia monitorar ela? Vocês lembram? Quem lembra? Vocês lembram disso, Gustavo Silvino? Quem lembra que eu contei num vídeo do Ranger que foi comprado? O pessoal fica perguntando dela. Pois é, é essa Ranger. 2.2 com 55 mil quilômetros estourou o amortecedor dianteiro. Os dois, na verdade. Com 55 mil quilômetros. E aí tem um vídeo eu mostrando tudo isso aí pra vocês, beleza? Então pra você ver, esse com 70K estava estourado as buchas. Essa outra caminhonete com 50 mil estava estourado o amortecedor. O amortecedor estourou. E estourou muito. E você sabe, ele está reforçado o amortecedor de Ranger 9, hein? Reforçado. E ainda assim estourou. Portanto, Gustavo Silvino, na indústria como um todo existe um termo chamado obsiolência programada. Que as fábricas fabricam produtos com data de validade. Que é pra você gastar dinheiro mesmo. Não existe mais aquelas peças ou itens que duram a vida toda. Não existe mais isso. Agora tem vida útil e tem hora pra trocar. Beleza? E a obsiolência programada, ela tem mais um... Ela tem mais um... Um... Como é que eu explico? Ela tem mais uma faceta maligna, entre aspas. Porque se você compra esse mouse aqui, Aí ele durou três anos. Ele deu problema, Aí você fala, ah, preciso desse botão aqui. Aí eu falo, ah, não, esse botão não vende mais. Agora só vende botão do outro modelo. Aí você tem que comprar um mouse novo. Entendeu? É assim que foi uma obsiolência programada. Aí aquilo que precisa trocar, não tem mais. Aí é outra situação. É outra peça de reposição. O encaixe era quadrado, agora é redondo. Aí daí um pouco passa uns anos, o que era redondo volta a ser quadrado. E assim sucessivamente. Jason Bitterbender. Concordo que sonhos não tem preço. Só para deixar claro que o contexto da... Não existe nada mais caro que a cabina de desbarata, É comprar uma caminhonete com uma notícia atrasada, Estragada, faltando peça. Você mesmo já disse que não deve comprar Caminhonete Picape 4x4, Com tração dianteira faltando peças. Então a garbosa boa vale 50, 60 mil. Seria típico comprar uma garbosa com 40, Faltando peça, sem atração, Com turbina babando, De um dono de leixado, Daí 40 vira 80, Ou seja, era melhor comprar de 60, Que era só abastecer e andar. Perfeito, Bitterbender. Perfeito. Moçada, como eu disse para vocês, Quando eu me refiro a sonhos, é o seguinte. Faça os seus sonhos como um combustível, Como uma força motriz Que te empurre, Que te movimente, Que te coloque na direção dos seus sonhos. Entendeu? Ah, é caro. Por exemplo, eu tenho vontade de comprar Um Ford GT, 2005. É 1 milhão e 500 aquele carro. Entendeu? Lindo, né? Para mim é um dos carros mais lindos da história. Não é, né? Estão falando da Ford. Não, o carro quando é bonito, é bonito. E a história do carro é linda. Na década de 60 tem um filme, né? Ford vs Ferrari. Na década de 60, O presidente da Ford tentou comprar a Ferrari, Fecharam o negócio. Quando eles foram na Itália, na Europa, lá, Fazer, assinar o contrato, A Ferrari desistiu. Aí o presidente da Ford falou assim, Faça um carro que ganhe da Ferrari Nas 24 horas de Le Mans. Aí fizeram o Ford GT, Que ganhou a 24 horas de Le Mans, 66, 67, 68 e 69, se eu não me engano. Ganhou, foi teta campeão das 24 horas de Le Mans. Feito histórico. Aí em 2005, a Ford pra celebrar lançou esse Ford GT 2005 aí, Que hoje está na, hoje é ícone automobilístico. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que dar o jeito de, Se esse sonho é um sonho, é um propósito de vida, certo? Se é uma afirmação de vida, Se eu considerasse que possuir um Ford GT, Seria uma afirmação de vida pra mim, Eu teria que trabalhar pra ter recursos para cumprir com esse sonho. Mas não é o caso, assim, Se eu ganhar na Mercedes, eu compro um, Mais ou menos isso, entendeu? Tipo, se eu ganhar na Mercedes, o que eu compraria? Um Ford GT. Beleza? Certinho, moçada. Moçada, por mais que eu tenha um sonho, Não deixe que seu sonho nuble o seu julgamento, certo? Ah, tem um sonho, Aí você começa que nem um escrito nosso. Eu já contei aqui, né? Ele tinha um assaveiro, Que tinha com documentação atrasada, Ele trocou numa Hilux, Semi Garbosa Turbo, Cabada, cabada, Sem turbina, Sem tração, Sem ar-condicionado, Bomba com problema. Falei, cara, O que você achou, De nove mil documentos na sua cerveja, Você vai gastar quarenta pra comprar esse carro, E nunca fica bom. Porque o carro chega a um ponto, Que ele estragou tanto, Que aí você não consegue mais arrumar. Por mais que você gaste nele tudo, Entendeu? Certinho, O Jason BT Bender, Concordo com você. Mais sonhos, Não perca tempo não, Tenha sonho, Vá em cima. Corre pro abraço. Vem, Miki, Fica assim, Beleza? Beleza. Então sorri aí pra câmera aí. O Miki tá aparecendo, Tá meio de lado. É, Tá meio de lado. Vamos embora agora. Então dá tchau pro pessoal aí, Dá tchau, vai, Tchau. Vem pra casa. Mamãe, Minha folha desenhada, Cadê? Vai me desenhar pra câmera? Vai ficar aí guardada, Amanhã se termina. Sim, Miki não tem. Eu não queria terminar tudo lá, No caso. Termina, Vai, vai, Termina, Vai, Desce. Desce. Ok. Ok. O apresentador, O nosso apresentador hoje não tava, Não tava naquele, Não tava legal hoje, né? Então pronto. João Gabriel Catapã, Seu canal é show, Faz sentir como se fôssemos amigos, Há muitos anos. Obrigado. Que beleza, João Gabriel. João Gabriel, Falando nisso, Já que nós somos amigos, Há muito, Há longa data, Você não me empresta dezão, Não? Me empresta dez reais aí. Hã? Manda aí no meu pique, Dez real emprestado. Lá Estrada, Pergunte ao mecânico Netão, Amigo Netão, Eu vi um vídeo que tinha uma caminhonete de Minas Gerais, Como sou de BH, Eu quero saber se você puder explicar, Tem algum transporte de Cegonha, Que é fácil de Belo Horizonte aí na sua região? Porque eu tô fazendo os planos de comprar uma semi garbosa, E dar uma reventilação na mesa. Tamo junto, irmão. Olha, moçada, Que beleza. O Adilson, moçada, Que é o Lá Estrada, Ele tem um canal no YouTube, tá moçada? Clica aí, Lá Estrada, Dá uma força pra ele aí também aí, Canal de Caminhoneiro, Então procura aí, E vamos chegar junto lá, Fazer ele chegar a mil inscritos lá. Certamente que sim. Vamos dar uma força pra ele aí, moçada, E vamos ajudar o canal dele a crescer também, Beleza? E sim, Adilson? Tem sim, cara. Você não viu a história do Corolla de hoje? Não sei se... Claro, você tem que assistir o vídeo de Sabadão, né? Ou foi mil e trezentos reais pra trazer em Cuiabá. Mil e trezentos, ou mil e seiscentos, né? Mil e quinhentos por aí pra trazer em Cuiabá. E aí, ele foi buscar lá e veio rodando. Então, tem sim. Eu tenho até um contato aqui, Da pessoa que levou a Dulce Silveira pra Curitiba. Eu tenho o contato dessa Brasil Car aí, Que trouxe o Corolla do... Do Marco Antônio. Cara, se você comprar ela em BH ou em outro lugar, A gente resolve pra trazer ela pra cá, beleza? Pode ficar tranquilo. E faremos uma série de vídeos especiais, né? Assim como a Iceberg. Eu tenho até que botar um vídeo de... Eu já tô preparando os vídeos da Iceberg pro sábado. Enfim. Beleza, Adilson? Mas, cara, sensacional. Tem sim, beleza? E pra todo mundo que quiser, moçada, Mandar a camionete aqui. Hoje eu falei com o Carlos de Aparecida do Taboada. Ele quer mandar uma garbosa azul aqui. Já tenho um apelido pra ela. Se ela vier, eu já tenho um apelido pra ela. Beleza? Viu, Carlos? Se eu mandar a camionete pra cá, Eu tenho um apelido pra ela. Depois eu te falo qual que é o apelido. E aí, ele perguntou, Netão, você acha que cinco dias faz um serviço de revisão? Moçada, não faz com cinco dias. Não faz. É, no mínimo, no mínimo, vinte. No mínimo. Pra fazer uma revisão brutal. Se for uma revitalização, aí é seis meses. Não tem boca. Netão, mas a revitalização da exterminadora foi dois meses. Foi. Mas não tirou... Mas da exterminadora, não tirou nem diferencial e nem câmbio, né? Aí a do Iceberg, dos Bíscera, A gente desmontou a camionete, tirou o chassi, desmontou o diferencial. Tá tudo desmontado aí, moçada. Tá tudo desmontado. Então, e é relativo. Tem pedi peça, pedi peça da Toyota, moçada. Só de peça da Toyota dela. Deu 22 mil que eu pedi essa semana. E pedi o radiador, pedi... Pediu radiador, as peças da Toyota. Mandei pintar o chassi, troquei a frente do chassi, vocês viram aí, né? Comprei a parte dianteira do chassi, enfim. Tô mandando bala. Então, Lestrade, dá pra gente fazer assim, beleza? Mas de tempo também. O Maia. Boa tarde, Netão. Qual óleo você usa no câmbio? Eu uso o Repsol. Repsol. É o R-Matic 6. É o Dexron 6 da Repsol. Olha aí a ficha técnica dele. Ele atende praticamente a grande maioria dos veículos que rodam no Brasil. A grande maioria. E eu diria que das caminhonetes ele atende todas. Inclusive, o que precisa da Mitsubishi. Que é aquele aditivo DA Queen, né? D-A-D-I-A-Q-E-E-N. Ele tem também. Tem também. Então, eu uso em tudo. Ele atende em câmbio de Corolla, de S10, Pajero. Todos os câmbios automáticos. Ele utiliza. Ele atende a ativação. E todas as exigências do motor, dos câmbios automáticos. Ele atende tranquilamente. Paulo Saidel. Netão, com o T de Toyota. Netão, cadê as ranjas 3.0 MWM? Brincadeira, Paty. Já fez instalação de câmbio mecânico na tração? No lugar do motor elétrico? Vi que tem um kit à venda na internet. Estou pensando em fazer, porque o motorzinho não está colaborando. Grande abraço a todos do BDA. Fala, Paulo. Beleza, meu amigo? Cara, ranjas não é um forte aqui no Mato Grosso. Aqui não é forte. Você pode ver aqui. O que apareceu de ranjas aqui, moçada, nesses tempos aí? Duas ou três. Teve uma ranjas de um sabadão, que foi branca. Fechando a embreagem. Aí, uma apareceu num dia de sábado. Uma preta que fez freio. Poucas dessas aí. Pouquíssimas. Então, enfim. Toda vez que tem caminhonete diferente. Podíamos não ficar falando que aqui é um canal só de Hilux. Eu sempre coloco caminhonetes diferentes que aparecem fazendo revisão. Beleza? Mas é difícil. Quanto a esse motorzinho da tração. Cara, tem um F1000 nosso aqui, de um cliente nosso aí. Que tem bastante vídeo dela no canal. É um F1000 com kit altura bem hardcore. Aquele kit altura hardcore. E tem aquele... Acho que é Easy Tronic, né? Easy Tronic não. Easy Tronic é o câmbio da Ford. Eu esqueci o nome da tração lá. Que ele tem. Esse câmbio, esse sistema de tração, ele não funciona muito bem, não. Ficou bem... Não estava reduzindo a caminhonete dele, do botãozinho. O ideal é colocar um com alavanca mesmo. Raizão brutal. Que entrasse dentro do câmbio. Porque com alavanca, moçada, qual que é a vantagem? Tem uma alavanca de câmbio igual a uma de câmbio. E ele entra dentro do câmbio de transferência. E o engate ali é todo mecânico. Não tem nada eletrônico ou elétrico. Nada. É garfo mesmo. É tchap, 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 tchap. Ou seja, não falha nunca. Agora, esses aí que tem uma intervenção elétrica ou mecânica. É isso aí. Funciona, mas depois você fica na mão. Beleza? Não conheço esses motorzinhos não, viu, Paulo? Reinerplates. Ou é Reinerplates. 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 Bom dia, netão. Tem uma Ranger XLT 3.2 de 2013. Está com 117 mil km de único dono. Nunca teve o Severo. Você recomenda usar condicionador de metais? Sim, pode usar. Pode usar condicionador de metais, badal. Não é que eu recomendo. Recomendo usar. Mas não é que precisa, tá gente? Já falei isso em vídeo. Não precisa usar. Qualquer um óleo lubrificante como o Repsol, um óleo lubrificante como o Repsol, ele tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Toda ativação, tudo o que um motor precisa, ele tem. Mas o que você põe com condicionador de metais, verdadeiro. A gente está usando agora a linha badal, moçada. Vamos ver se a gente fecha uma parceria com eles. Você pode colocar. Aí eu te falei, ó. Cuidado que está na hora de trocar sua bomba. Só que a amenete é o ano 13, 14, 15. Justamente é o ano que mais tem problema de bomba, de estourar a bomba do motor. Por mais que ela nunca tenha vírus severo, eu te aconselho de trocar essa bomba. Bomba de óleo do motor, tá? Leva na oficina de confiança e manda trocar. Porque se ela chegar de quebrar, pode fugir o motor. Mas, e também, vamos supor que Deus do livro, você coloca o condicionador de metais da badal e aí estoura a bomba. Não foi o condicionador de metais que estourou a bomba, tá? E nem qualquer outra marca que você coloque. Qualquer um outro que você coloque no óleo e a bomba quebra. Não foi isso que aconteceu. Ela quebrou porque ela já ia quebrar mesmo. E é nessa quilometragem aí. 120 mil, ela costuma quebrar essa bomba. Beleza, Rainer? Uma pessoa, né, com um nickname na internet, ela falou assim, ó. Produto bom para esconder os defeitos dos veículos. Duas trocas de óleo depois, o barulhinho começa. E rindo. Aí o Lincoln Falker respondeu assim, então você faz isso para vender carros com problemas de motor? Aí como a pessoa colocou um nome qualquer ali, uma foto qualquer, não estou ofendendo a honra de ninguém. Eu queria dizer, vou fazer um comentário seguinte, moçada. Pessoas mal intencionadas, elas não vão colocar bardal dentro do motor para vender não, tá? Elas vão botar graxa para vender o motor. Vão botar qualquer outra porcaria para engrossar o óleo, para tirar o barulho. Não vão botar bardal. Não é barato um bardal prolonga desse. E como eu já falei nos vídeos, você não vai colocar um aditivo como um prolonga para enganar os outros. A culpa não é da bardal, de lançar o produto. Então vamos supor que a pessoa que faz uma tesoura como essa aqui... Ah, quem marca é essa tesoura aqui, ó? Mundial. E alguém usa essa tesoura para ferir outra culpa é da marca que fez a tesoura? Ou a culpa é da tesoura? Ou vamos pegar a tesoura e vamos nunca mais... Vamos bolir a tesoura porque alguém usou uma tesoura para ferir outra pessoa? Quem lembra daquele caso daquela menina lá em 92, 91, 92, Daniela Pérez? Quem lembra? O Guilherme de Paula. Ela foi assassinada com a tesoura. Por causa disso, a culpa é das tesouras? Não. A culpa é da pessoa que deu mau uso para a tesoura. A culpa não é da bardal que tem um produto que ajuda as pessoas a se programarem para fazer o motor. É a culpa é da pessoa mal intencionada que usa o produto para fazer o mal. A bardal não tem nada a ver com isso. Nem a bardal, nem qualquer outra empresa que tem aditivos nesse sentido aí de preservar um motor que esteja com problema. Beleza, moçada? Então, Scooby, cara... Eu não achei graça nenhuma. Você está achando graça, tudo bem. Respeito a sua opinião. Mas eu não concordo. Eu não concordo. Beleza, meu amigo? Carlos Silveira. Aí o Silveira. Netão, o maior é o copo de Becker. Os três menores são Erlenmeyer. Abraço. Aí eu falei, meu garoto, difícil é falar Erlenmeyer. Aí ele falou assim, fala copo balão. Pronto, moçada. Não tem meus copos de tubo de ensaio ali? As buretas ali que eu faço o nosso comparativo com produtos? Então, eles têm o nome. Os pequenos é copo de Becker. Não. O grandão é copo de Becker. E os menores são os Erlenmeyer. Beleza? Viu? O BDA é cultura. O BDA é cultura. Ô, o Vieira. O Vieira é o CEO do nosso canal, do nosso grupo de WhatsApp, tá? Na descrição do vídeo aí tem o número dele. Se você quiser entrar no canal, no grupo de WhatsApp do BDA, é só mandar um zap pro Silveira aí. Tá aí, no descrição do vídeo, o número dele. Netão, me responde, por favor. Eita. Tá acabando a bateria do notebook, moçada. Eita. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. de metade na formulação. Então, ela tá aqui o que tem de melhor hoje da Bardal, eu diria é esse aqui, ó. Indicado das coletivas novas, mas nada impede de colocar nas antigas, certo? Eu, por exemplo, uso na Garbosa o B12 que vocês vão ver no vídeo que eu estou gravando da Garbosa. Beleza? No vídeo que eu estou gravando da Garbosa vocês verão o B12 lá que eu coloquei no motor, beleza? Nilton Eduardo o Nilton Eduardo Carvalho Maretti cara, usa esse óleo aqui, ó. Coloca esse aditivo aqui, você está fazendo o teste lá, né? Esse B12 tem condicionador de metade junto sem cloro. Então, faz o seguinte, testa esse aqui também no motor, beleza? Eu coloquei na Garbosa o B12 vou viajar com ela agora uns mil e poucos quilômetros e aí vamos ver depois como é que fica, beleza? Mas no vídeo dela vai estar essa esse resultado do teste aí. Show de bola, moçada? Então, o Vieira perguntou se pode colocar B12 e condicionador de metade. Coloca só esse toda a troca, coloca esse Ah, Netão, o outro lá o Militec não tem porque não falar o nome é a cada 20 beleza? Eu diria pra vocês que a gente tem que colocar com a cada troca de óleo, beleza? A cada troca e esse óleo aqui, ó aproveitando o ensejo esse aditivo aqui, ó Max S10 segundo o treinamento de feita da Bardal é ele que vai corrigir a falta de lubricidade do diesel S10 então nas caminhonetes antigas que tem que usar S10 ou melhor não é que caminhonetes tem que usar S10 nas caminhonetes antigas que por acaso você não está encontrando o diesel comum pra usar usa o S10 junto com o Max S10 que o diesel da Bardal beleza? vai resolver o problema também combinado? Show Vieira então é isso aí Val 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 Valkiraço amigo tem um Hilux 2018 automática a diesel 4x4 além do óleo do motor é necessário fazer a troca do que mais? porque tem a caixa diferente diferencial da traseira e da dianteira tem a caixa de transferência e no maior anual diz que a troca deve ser feita a cada 40 mil quilômetros rodados ou 48 meses aí não sei se é necessário mesmo fazer essa troca eu rodo quase nada minha caminhonete está com 4.700 rodados vai fazer 3 anos eu usei eu deu uso 3 anos deu uso esse mês de julho você deve me ajudar agradeço Val Criaço cara que caminhonetes hein apenas 4.700 quilômetros 3 anos não está nem com 5 mil quilômetros cara relíquia relíquia não oferece a caminhonete não que você fica sem ela hein se você oferecer a caminhonete você fica sem ela a sua caminhonete não precisa trocar nada certo eu tenho esse período de 48 meses mas com 5 mil quilômetros cara eu olha eu vou falar pra você é até cruel a gente falar pra trocar um óleo com 5 mil fala meu filho estou cansado você já cansou fica aí conosco você mostrou sua lanterna pessoal olha a lanterna dele mostra a lanterna dele olha vem na caixinha olha aí olha aí liga pra ele ver agora ó aqui tá só ó ó fica de lado Vem isso aí, lanterna do MIG, beleza? Mas eu já tenho mais coisas, né? Exatamente Tem mais coisas, né? O que? Não sei, né? Então tá bom Então, meu amigo, eu te falaria o seguinte No seu carro não precisa trocar não, tá? Não precisa dar 5 mil quilômetros Nem 5 mil quilômetros Não precisa trocar não Mas a via de regra é 50 mil Na minha opinião, 40 mil Os olhos avançaram bastante Mas 50 mil quilômetros, ok Podem fazer a troca de tudo, tá? É óleo do câmbio, óleo da tração Agora você falou, esses olhos que você falou aí Óleo da direção, água do radiador, tudo Pode fazer a troca geral Netão, mas você tá dizendo pra não trocar Manual 48 meses Gente, o carro tem 5 mil quilômetros 5 mil quilômetros Nem assentou os anéis, quer descer? Não, eu quero assentar Mas você não vai aparecer no vídeo Entendeu? Então senta, vai Não se entrega Tô gravando aqui Quer sentar? Mas tá muito perto, ó Senta aqui de lado, assim, ó Vai pra descer, tá segurando, vai Pra você arrumar a perna Vai, isso Aí, pronto Você não vai aparecer, tá bom? Tá bom O nosso apresentador teve que se ausentar um pouco Para um relaxamento, um descanso, né? Afinal de contas, ele tá o dia inteiro correndo pra cá Mas é isso aí, beleza? Então, via de regra, óleo Troca-se com 5 mil Esse óleo de transferência Inclusive da direção, tudo Show! A gente usa e recomenda Repsol Os ativos da Bardal Tem um vídeo que eu gravei hoje Tem um vídeo que eu gravei hoje Uma caminhonete andou 17 mil quilômetros Quer ver como é que ela tá Esse óleo Tá? Com 17 mil Aguarde em breve esse vídeo no canal E beleza? Usando o nosso 1040 da Bardal Vocês vão ver Como é que o óleo se manteve Então, o óleo é muito bom Você coloca isso aqui Pra dar um upgrade Na proteção do seu motor Isso aqui é uma blindagem De motor Pense num B12 Como a blindagem do motor O seu carro Precisa ser blindado Pra funcionar? Não, não precisa Um carro normal Anda normalmente Sempre por andar de blindagem Quando você blinda o carro Ele melhora Inclusive o Corolla Desse vídeo É um Corolla blindado, né? Pois então Um B12 é uma blindagem no motor É uma melhora Naquilo que você tem De proteção Beleza? Por fim Para finalizarmos As perguntas de hoje Williams Mojeski Vídeo top, Netão A Bardal tem tantas opções Que fico confuso Você poderia fazer um review Com recomendações de uso De cada produto Que você mostrou no vídeo Bicada no like Beleza, William? Como eu falei pra você Nesse período Do dia que eu gravei A primeira parte do vídeo Pra agora Teve até o treino da Bardal Olha o poder novo aí Quem quer ganhar um boné desse Aqui da Bardal? Então Vou ver como é que eu faço Pra sortear um no canal Aí numa live Alguma coisa Beleza? E aí eu mando pra vocês No sentido Eu vou fazer Eu vou fazer esse vídeo aí Certinho Vou ver que até Se o rapidinho da Bardal Eu faço junto com ele Pra ele dar uma explicação Mais Se ele Claro O representante não mora aqui Ele mora em outra cidade E aí nós Marcamos o treinamento Na primeira semana Não deu certo Foi marcado agora 15 dias depois Quase 20 dias depois Então eu vou Ver se a gente alinha a agenda Pra ver se eu consigo gravar O vídeo com ele Se não der Eu mesmo faço o vídeo Show de bola? Explicando pra que Que cada produto serve Mas o B12 Premium Digamos que é o que Há de melhor hoje aí Da linha Bardal Porque ele é O pacote de tiros do B12 Com condicionador de metais E mais A compatibilidade Com os filtros DPF Ou seja Néctar do motor Néctar Beleza? Então é isso aí moçada Desta maneira Nós erramos mais um Pergunte ao mecânico Netão Depois de dois meses Sem Ah Você queria que demorasse mais Né Olha a mãozinha O que é essa mãozinha aqui? Então ó Vamos lá Nesse período Que fosse sem vídeo O material estava Todo aqui dentro Certo? Dos vídeos Na sequência Portanto Ficou aí 15 dias Os vídeos estão aqui Sem colocar E gravei vídeos Dia após dia Todo dia gravando vídeo Todo dia editando E colocando Todo dia gravando E editando No sucatinho Gravando no sucatinho Moçada Olha o trabalho Que deu Eu vou dizer pra vocês Que eu estava quase Sem dormir aí Porque não dava tempo Grava Edita Upload Capas Enfim Os memes Moçada Os memes As músicas Não tinha nada No sucatinho Tá tudo aqui dentro Do Do DadVader Aqui Aí o DadVader Estava Ibernando Tive que Nossa Enfim Vocês perceberam Que algumas capas Mudaram Alguma coisa do tipo Certo? Muito bem Mas isso não impediu Do canal estar ativo Tivemos um problema De live Os vídeos de sabadão E coisas do tipo Na terça-feira Dessa semana Inclusive Eu estou gravando aqui Não teve live Na terça-feira Por causa Da palestra da Badal Mas eu tinha avisado já Mas se tudo der certo Vai retomar tudo Ao andamento normal Show de bola? E se eu fizer aquela viagem Que eu falei que ia fazer Que eu tive que adiar também Precisei adiar a viagem Aí eu aviso vocês Então o que eu queria Falar com isso Então quer dizer Que tem vídeos Que já estão gravados De meses anteriores Que vão ir ao ar Normalmente Então Ah O asfalto não estava pronto Ah Não sei o que Não Não tem problema Serviço não fica velho O vídeo não vai vencer o vídeo Eu vou botar os vídeos Que eu estou gravando hoje E mais Mudei Não Essa é a capa De um outro vídeo Vai ter os vídeos anteriores E mais esse da semana aqui E eu vou intercalando ali Os vídeos que eu vejo Que são mais interessantes Que vocês gostam Beleza? Tem bastante vídeo legal Bastante material gravado Então vocês vão gostar Show de bola? Mais uma vez Moçada Final de semana Do dia dos pais Então vocês amanhã Dia dos pais amanhã Quer falar alguma coisa? Ó O apresentador Quer falar alguma coisa? Vai lá Olha pra câmera E fala É verdade Tem muito vídeo legal Do Dedé Do Netão Book Fala vídeo Do Netão Book Tão garbosa Tão garbosa Você fala Olha Eu tava na palestra Da Bardal Fala pra eles Eu tava na palestra Do Bardal Olha minha foto aí Olha minha foto aí Concentrado na palestra Então gente Olha que riqueza Existe riqueza maior Existe riqueza maior Que a família Não existe A nossa maior riqueza Nosso maior patrimônio São a família E os filhos E os filhos Beleza? Se não é falar Que amanhã é dia Dos Dos pais Dos pais Amanhã é dia dos pais Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais A todos os papais do BDA A todos os papais do BDA Comprar presente legal Pro papais E faz um churrasco E faz um churrasco Então moçada Como eu sempre falo pra vocês Eu Miguel já deu Feliz dia dos pais Eu também Usando as palavras do Miguel Eu digo pra vocês Feliz dia dos pais A todos Como bem disse Existem Alguma Alguns Alguns Ditados Que depreciam o pai Que eu acho Totalmente Equivocados A figura do pai E da mãe São De suma importância Na formação de caráter Das crianças Precisa dos dois Tanto do pai Quanto da mãe A figura do pai É tão importante Que Deus Ele Ele pegou ele mesmo Que a Bíblia fala bem assim Quando Jesus Está sendo batizado Por João Batista O Espírito Santo Desce como uma pomba E Deus fala assim Ei lá no Rio de Jordão Certo Eis meu filho amado A quem me compraso Ou seja O José Não era o pai de Jesus Ele era o marido de Maria Aí depois Jesus Teve irmãos Que aí sim Os irmãos de Jesus Foram filhos de Maria Com José Certo Maria teve o Gerou Jesus Cristo Milagrosamente Sendo virgem Pelo Espírito Santo Mas José Depois disso Ele teve As relações sexuais Com Maria E tiveram os filhos Os irmãos de Jesus Ok Ok Então Jesus Deus está falando assim Este meu filho amado É quem me compraso O que isso significa Aqui para o dia dos pais Que Deus falou assim A figura do pai É tão importante Na vida de um filho Que esse papel Eu não franquearei A um ser humano Eu vou assumir esse papel Para demonstrar a importância Para servir de exemplo A todos os pais Do planeta Terra Que eu criei Para que vocês entendam A figura E a importância Que vocês têm Na vida dos seus filhos Portanto Não troque seus filhos Não troque sua família Por nada Não importa O capricho Que você tenha Não importa Não importa Família Nosso maior patrimônio Pai Parabéns Pelo ser pai Aquela música Do padre Jezinho Da família Oração pela família E que o homem Carregue nos ombros A graça de um pai Ser pai É uma graça É uma dádiva E todos os membros Do BDA Feliz dia dos pais E aqueles que querem Ter filhos Esse ano Ainda terão filhos Claro Não dá mais tempo De gerar Mas vai fazer Beleza Portanto moçada Fiquem juntos Sempre Nossa família Show de bola Domingão vamos fazer Um churrasco Lá em casa Né amiga Assar um carneiro Fala Vamos assar um carneiro Vamos assar um carneiro E o trembão O trembão É isso aí Show de bola moçada Então se Deus quiser Vou tentar manter Os vídeos de sabadão Agora em dias A semana que vem Viajarei Mas vou Se eu já deixo o vídeo de sábado Gravado e pronto Pra Ele fica no ar E eu viajo tranquilo Beleza Ainda tem de eu ir viajar E voltar Mas Garrem na orelha aí Show de bola moçada Sim senhor A gente vai Viajar junto com você Não É viajar Viaje de negócio Do DDD Ele vai sozinho Beleza Um dia nós vamos viajar Tá Mas Mas Você já viajou né Eu vou de novo É viajar de trabalho Criança não pode ir Tá Mas Por que Você vai de novo Porque Negócios Tem todo mês Pra fazer Entendeu Sempre presta um negócio novo Pra realizar E você tem que ir Beleza Um problema pra resolver Entendeu Tá vendo moçada Não pode viajar Dessas crianças Tem que levar Mas não pode Tá bom Moçada Então é isso aí Muito obrigado Moçada Não picapeiros Do BDA Olha nesses 15 dias Eu falei que eu queria inventar Um nome próprio Pra nos comunicarmos né Que moçada Pessoal Galera Galerinha Enfim Já tem né Portanto Eu pensei em meu povo Ô meu povo Do BDA O que vocês acharam De meu povo E o Cedric Soares Falou do picapeiros Do BDA Qual que fica melhor Meu povo Ou picapeiros Diz aí nos comentários Então é isso moçada Estamos encerrando Mais um vídeo Do sabadão Então já encerramos Não Agora a gente vai encerrar né É vamos encerrar agora Vamos encerrar mais um vídeo De sabadão Que espero que vocês Tenham matado saudade Dimas Godoy Foi a estrela do vídeo Dimas participou muito Desse vídeo hoje aí O Fake News Dimas Espero que tenham gostado Muito do vídeo de hoje Tá aí ó Beleza Foi gravado com muito carinho Com nossos bonés novos O boné da Bardal É lindo hein moçada Olha ele aí Olha o migo com ele aí Quem quer um boné desse aí Vamos ajudar o canal Então vou pensar num brinco Pra mandar pra vocês Aí aquela Aquela gincana do netinho Descubra onde tá o netinho Eu vou separar um boné desse Pra ir junto Vai um boné desse Um da Repsol E um Eu tô pensando assim Por exemplo Um boné desse Um boné da Repsol Esses dois aqui ó O B12 e o Max S10 E adesivo do canal O que que vocês acham? E também o netinho e a garbosa Não Esse aí é do Dedé Esse no Dedé Falando de netinho e garbosa Um inscrito me ligou E falou assim Netão O netinho é pra vender O netãozinho é pra vender E a garbosinha é pra vender Eu quero Eu quero Aí ó Vamos ver então isso aí né Vamos ver se amadurece essa ideia Beleza moçada Tô tentando Eu tô querendo encerrar Mas não quero encerrar moçada O picapeiros do BDA Meu povo do BDA Qual que é melhor Meu povo ou picapeiros? Não gostei dos dois Não gostou dos dois? Galerinha eu gosto Não Mas galerinha gosta de criança Mas você Mas sempre fala galerinha Não Acho melhor picapeiros então né Galerinha não pode Galerinha é de coisa de vídeo de infantil Show de bola moçada E como estamos num sabadão De dia dos pais Nada melhor Não tem outra forma de encerrar Do que com a palavra das gêmeas Oi gente Gente Eu tenho uma novidade muito legal pra contar pra vocês O canal do Tio Neto Tem 30 mil inscritos E está bombando Né Ana Luísa? É sim Então não se esquece de dar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho das notificações O coração Beijo Neto Beijo Neto Já se inscreveu no canal Já deu like no vídeo Já compartilhou nas suas redes sociais Eu sempre digo Se você não é fã Se você gosta de caminhonete Você tem que se inscrever nesse canal Netão Esse vídeo foi de corola Não importa É de inscrito E a gente trabalha com a linha Toyota aqui Show de bola Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tão garbosa Tão garbosa Cheira E aí Conta uma história pra nós É e é e aí e aí e eu quero divulgar também não só mais barulho cheiro de burro aqui é outra placa de tio ele teve um dia e aí e aí o meu senhor tem que ir e aí 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 e pronto tá gravando eu tá gravando já ó aqui ó como é que tá aqui pra vocês aí fazendo todos e eu como é que tá eu tô longe tô muito longe tô perto tomou tá do Miguel aqui no Miguel tá bem que eu tô bem longe pronto posso começar então Chegou o sabadão Vídeo Vídeo Para aí, Dito Vai começar agora Filma o Chino Filma o Chino Deixa eu começar a filmar assim Filma o Chino, a gente vai acabar a bateria do meu Eu queria estar filmando o MIG Fazer essa fuga Valeu Para a restrição É para aquela visão, né? Deixa eu começar a filmar Passa esses bichinhos. Eu gosto mais? Eu gosto mais? A foto do objeto leve na gargózinha mais bonitinha de todas? A tela da boquinha A mais bonitinha? É sua! É do mig Não, é sua É do mig Mas a minha é preta e a sua é banca Ah, você dá uma preta? Sim, eu tenho uma preta Muito bem Vai captar as imagens assim, pra lá, pra cá, vira, verde, pega de baixo, de cima, entendeu? O celular sempre fica a mão firme e celular na horizontal, isso Pag, vamos, vamos É, você fala alguma coisa Olha, me cuidado pra não escorregar Pega uma cadeira lá em cima É, pega uma cadeira lá Pega uma, deixa a cadeira aqui Mig, daí é melhor você descer daí Vem Dini vai pegar outra cadeira lá pra você Vai Vai, entra aqui agora, mig Entra, sobe lá agora Sobe aí agora, tive uma ideia Não, tá apertado Não, tá apertado Não, mas sobe, sobe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau